O que é isso? Um trecho de justiça que eu admiro bastante e que acredito que vai trazer uma mensagem bacana para vocês também, assim como foi o intuito de eu escrever. Chama-se Retalhos. Presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos e também tuas ambições se esses forem mesquinhos. Pois para sabotar o sistema se deve sempre lembrar que é com humildade que se constrói um bom lugar. E mesmo quando a vida deram os dias meio cinzas, onde o tempo meio que tic-taca devagar, aí ó, põe teu melhor vestido, brilha o teu sorriso, vem pra cá, vamos transformar? Pois nesse mundo de ilusões, onde passamos os nossos dias, alguém tem te perguntado como é que foi seu dia? Parece até bobagem, mas o mestre Chorão já dizia que uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. Mas atualmente parece irreal, sei lá, chega a ser irracional, porque as pessoas não se falam, ao contrário, se pisam, se traem, se matam e usam a desculpa de que nem Cristo agradou. E daí eu me pergunto, eles vão mesmo querer se comparar com o Senhor? É, mas as pessoas não são más, amiga, elas só estão perdidas, muitas vezes esperando, pois estão no chão, caídas. Então seja leve, dê a mão, ajude quem precisa sair da escuridão, pois o povo unido jamais será vencido. E se separados somos fortes, juntos somos imbatíveis. Obrigado. 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 Obrigado.